No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desativar o Google Assistentes quando você pressiona o botão ligar, desligar. One, two, three, let's go! Hello, moro inscrito e ainda não inscrito. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Suzy e como eu disse no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como desativar o Google Assistentes quando você tenta desligar ou reiniciar o seu telefone. Eu estou aqui com o meu Redmi Note 11, ele atualizou para o Android 13, MIUI 14 e desde essa atualização ele veio com esse problema. Quando você tenta reiniciar o telefone, você pressiona e o que abre é o Google Assistentes. E eu vi alguns comentários aqui no canal querendo saber como desativar. Então, depois de quebrar um pouquinho a cabeça, eu consegui desativar e vou mostrar a vocês como fazer isso agora. Porém, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito porque ainda vem muita novidade por aí. Então, bora lá! Você vai vir aqui em Configurações e vai digitar aqui Atalhos do Assistente. E aí você vai ver essa opção Iniciar Google Assistente. Clica nela, vem aqui e desativa. Você vai sair e quando você pressionar por um tempo o seu botão ligar e desligar, não vai mais aparecer o Google Assistente. Então, é assim, um vídeo bem rápido, bem simples. Se você gostou, não esquece o like, compartilhar e inscrever-se no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri